O número de nuvens deve aumentar na tarde desta segunda-feira em Cuiabá, com possibilidade de chover no final do dia. Mas antes de chover, os termômetros devem marcar 40 graus na capital do Mato Grosso nesta segunda-feira. Aliás, a semana deve ser de calor intenso. Terça, quarta e quinta, as mínimas previstas variam entre 24 e 25 graus e as máximas devem ser de 39 graus. Sexta, sábado e domingo, as máximas são de 40 graus. As informações são do Instituto Climatempo. Setembro começou como agosto terminou. Isso porque Cuiabá registrou o mês de agosto mais quente nos últimos 62 anos. Os dados meteorológicos são do Instituto Nacional de Meteorologia. Neste ano, a média da temperatura máxima registrada durante o mês de agosto foi de quase 38 graus. Dia 23 de agosto, os termômetros marcaram 41,8 graus em Cuiabá. Legenda Adriana Zanotto